Oi, eu sou Luziana Lully, Brasil, e hoje eu vou falar para vocês sobre o que é que a gente faz quando está aquele chão congelado, deslizando, agora está derretendo o gelo, tá vendo? Tem água ali, tem água ali, né, porque eu falo tudo junto, água ali, tá vendo? Mas, se o frio voltar, porque a gente ainda está dia, nem sei que dia é hoje, dia 8 de fevereiro, sei lá, dia 8 de fevereiro, né, amanhã o aniversário é pequeno, então, se essa água congelar, aquilo ali vai ficar do jeito que está ali, brilhoso, só que deslizando, tem toda essa neve para descongelar ainda, e se descongelar e congelar de novo, aí vai ficar aquele monte de gelo deslizando, né, e aí o que a gente faz nas calçadas, porque a sua obrigação é na sua calçada, sua calçada, mesmo que seja pública, que você não pode ficar bebendo na sua calçada, não pode fazer farra em cima da sua calçada, tem que deixar a calçada livre para as pessoas poderem transitar. Fica a dica, né? Então, mesmo assim, é obrigação sua, na sua calçada é obrigação sua, limpar a neve, limpar o gelo, fazer com que não fique deslizando para as pessoas não caírem, porque se as pessoas caírem, elas podem sim meter um processo em você. Por exemplo, ali na vizinha da minha vizinha, aquela da picape, ali, essa picape aqui é da minha vizinha, assim, a vizinha que eu falo sempre, mas do lado de cá, como ela passou muito com o carro, ela está tendo dificuldade, a vizinha dela do lado, está tendo dificuldade de passar com, de limpar a neve, mas estão limpando, né? Embora ali não tenha muito trânsito de pessoas não, aqui é que tem, no meu tem. Então, se alguém cair na minha calçada, isso aqui, essa bola aqui, que a gente chama fim de rua, rua sem chão, eu descobri agora o nome é Kudisak, que é o C.U. do saco, né? O saco, uma sacola. Então, assim, o que é que a gente faz com, para não, para poder quebrar o gelo facilmente? A gente coloca sal, né? Então, esse é o assunto de hoje. Eu não estou fazendo propaganda desse sal, mas, olha, a gente compra o sal grosso, né? Deixa eu mostrar para vocês. Esse azul aí é porque o sal tem alguma coisa que ajuda termicamente, assim, aumenta a temperatura. Eu espero que ele seja ecologicamente, porque a maioria do sal tem sal e cloro, e aí não é ecológico, né? Porque, assim, tem os cachorros, as crianças, eles podem botar o gelo na boca, que não é para fazer, mas pode e tem problema de saúde, né? Problema com os rins. Então, mas a maioria das pessoas usa, usam, e eu não estou fazendo propaganda desse daqui, não, porque esse daqui não é um dos mais baratos. Deixa eu ver aqui, quais são os ingredientes. Contém poderosos ingredientes com ação sinergética, mas o quê? Não diz. O sal começa a derreter rapidamente. O sal é assim, o sal já começa a derreter rapidamente. Derrete a partir de menos trinta e um Celsius, ou menos vinte e quatro Fahrenheit. É um azul, altamente visível, indicador, né? É um indicador, né? De que ali tem, tem, ali ele tem sal, porque é maravilhoso, né? Esse tem, venderam como sem cloro, mas tem cloro, aí. Cálcium cloraida. Cloreto de cálcio. Pode causar envenenamento, pode causar envenenamento se for engolido. Então, não é como eu, como eles estavam dizendo, eu procurei por, que é o meu nome? Aí tem aqui os ingredientes ativos, é. Cloreto de sódio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, e aí diz o número dos produtos. É, infelizmente, eu tenho pedido um que não tivesse essa coisa, mas, enfim. Não, né? Enfim. Ó isto, era esse o vídeo que eu queria fazer para vocês, que a gente, a maioria coloca, então, quando você vê aquele azul no chão, é, ou aquele azul meio esverdeado, como é azul turquiza, né? Aí você já sabe que é esse sal que coloca no gelo para não cair, para não, para derreter o gelo, né? Ele é super rápido. Se quiser, eu vou colocar ali só para mostrar, mas está tudo descongelando já, deixa eu mostrar. Se der, é porque quando eu vou lá fora, eu vou colocar, colocar aqui nesse daqui de perto, porque para, porque quando eu vou lá fora a internet se acaba. E isso aqui tem cinco quilos. para vocês poderem ver. Pronto, aqui, está vendo esse gelo? A gente coloca aqui assim. E quando ele entra em ação com o gelo, ele é para começar a ação rapidamente. Entendeu? Até começar a derreter o gelo, mas aí, não vou ficar aqui assistindo, né? É só isso. Eu só dei a mão de vaca. Olha, aqui já derreteu a maioria, mas não foi que eu botei gelo, ou sal, não. Foi porque o sol derreteu, né? É isto. Estou derretendo já, graças a Deus. Agora o problema é sobre a porta com esse negócio na mão. É isto. Mais uma curiosidade para vocês. Sal grosso, qualquer sal derrete gelo. Mas aqui a gente bota esse acelerante. Não é isto. Obrigada por ter assistido. É... Infelizmente eu não fui eco, né? Como eu queria ser. Mas enfim. Obrigada por ter assistido. Ah! Caso alguém pergunte, não dá para botar em churrasco esse gelo. Com certeza, né? Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Com o vizinho e ele que vai sair da TV para de gravar. Tchau.